MUNDO DO FUNK PUNK Eu sou violento, marrento, sou emissipete, tô na fase boa, todas elas me querem Eu sou violento, marrento, eu sou da leste, fazer o que? Ah, moleque Eu sou violento, marrento, sou emissipete, tô na fase boa, todas elas me querem Eu sou violento, marrento, eu sou da leste, fazer o que? Ah, moleque Elas brigam e puxa o cabelo, só pra ver quem vai ficar comigo Se tiver solteira cai pra dentro, se tiver marido não domilham De piranha eu tô sossegado, só quero as minhas e que do lado E se se comportar deitinho, vou te levar pra andar no camarada Eita que vale pesado, os meninos é chave, é a ostentação que ela quer Então limpa cada nave, o ronco da mil e cem Avisou que eu cheguei, e quando eu tô em paz não quero guerra com ninguém Eu sou violento, marrento, sou em cipete, tô na fase boa, todas elas me querem Eu sou violento, marrento, eu sou da leste, fazer o que? Ah, moleque Eu sou violento, marrento, sou em cipete, tô na fase boa, todas elas me querem Eu sou violento, marrento, eu sou da leste, fazer o que? Ah, moleque Tem, tem, tem que ter disposição, só quem é coloca as mais mais Dinheiro é feito pra gastar, gasto de hoje que amanhã tem mais Eu invisto na alegria, não tem dinheiro que compraria Nossa liberdade, vida nos bares todo dia Não, não, eu não sou gayboy, a bandida não é mais princesa Tudo mudou, agora da firmão tá tudo firmeza Em sampa é muita treta, o money vale mais pra gente Meu coração é frio, mas minha pegada é quente É a ostentação que ela quer, então deixa eu pagar pra você Te levar pra praia da barra, no conforto da CRV Então vem mulher, porque hoje eu tô daqui de jeito Pode vir com as suas amigas, os parceiros também tá do jeito Eu sou violento, marrento, sou em cipete, tô na fase boa, todas elas me querem Eu sou violento, marrento, eu sou da leste, fazer o que? Ah, moleque, DJ Wilton na produção, moleque é pesadão, quando ela descer até o chão Eu sou violento, marrento, sou em cipete, tô na fase boa, todas elas me querem Eu sou violento, marrento, eu sou da leste, fazer o que? E aí, moleque, DJ Wilton na produção, moleque é pesadão, quem que tem E aí, 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 aí Essa é Braba, Anderson Sábio, equipe Zika Funk Produções, é nóis.